Eu não conseguia me olhar no espelho, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia nada. Eu tava com muita vergonha. Eu sei que é uma situação que acontece com muita gente e as pessoas ficam muito envergonhadas, né? Como eu fiquei também como eu tava, eu tava nervosa, não queria nem entrar no salão. E eu achava que realmente não ia ter jeito. Mas eu falei, não, eu vou lá porque se tiver algum jeito de melhorar isso, de eu me sentir melhor, vai ser com ele. Se não for com ele, não vai ser com ninguém. Acho que só quem passa sabe como é que é e como é difícil e como dá vontade de a gente ficar sem sair de casa. Quando a gente acha que não tem jeito, tem. Se for o profissional certo, tem jeito sim. E aí Se inscreva no canal.